Ah, moleque, que maravilha, ó Ui, ui Ah, que louco, mano Salve, salve, rapaziada, eu sou alemão Esse agora aqui no meu entrado E, mano, o mais sobre o cara atualizou Minha bermuda abriu Eu acho que eu tô gordo, mano A bermuda abriu, mano O mais sobre o cara atualizou E, mano, vou mostrar as atualizações pra vocês, mano Primeiro Se liga na fachada que o Flertari colocou, mano No prédio, brother, ó Flertari, corjamo e malamo Tá ligado? Tá escrito ali É... Flertari é um troll e fala demais Mas também deve estar escrito pintura e mecânica, né, mano E aí, Flertari? Ei, ei, ei Ei, mas ele não vai falar do meu carro, mano? Se liga no folheto, ó O folheto também atualizou Ficou show de bala, mano O bagulho ficou louco, hein, ó O Flertari, tá ganhando bem, hein, mano Eu tava ganhando bem com Com o meu dinheiro, né Porque só eu trago o carro pra você, né, mano Essa bosta dessa oficina aqui Que você nunca faz nada certo Beleza? O nosso motorzinho do Dustman aí Eu já mostrei pra vocês, né, mano Ele pegou o mesmo motor ali que ele tinha antes Pegou outro, ó Pode ver que o bagulho é igual, mano Isso aqui é velho, né Mas ele deu aquela chupada no motor e, ó O bagulho ficou punk rock, mano Bora lá que tem muita coisa, mano Ah, eu adoro esse jogo, velho Quando eu acho que acabou, mano E, ó, tá, mano Passei a noite aí, ó Mano Passei a noite Eu ia falar Passei a noite com o Dolin Cuquidão, né O Dolin Cuquidão É o Machina e o GQ, mano Passei a noite com os caras Mas também, mano Enquanto os caras ficavam jogando Eu ficava ali especulando E, velho Tá pra sair coisa muito, muito, muito boa No Master America Né Eu vou na fonte certa, mano Beleza? Mas antes eu vou trocar em câmera Porque eu tô ligado que era a câmera Que vocês não curtem, mano Ó, tô câmera trocada Vamos soltar o freio do Emanus E bora lá, né, mano Afinal, é sexta-feira E é dia de trabalho novo, né, mano Alerta de spoiler Alerta de spoiler Ah, mano Esse carro é demais, velho Isso é louco Alerta de spoiler Ó, que é louco, mano Banheirão, tio Ah, moleque Vamos olhar pros lados aqui Porque, mano Essa banheira mata mais que a AIDS, mano E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ó, vou dar aquela, vou fazer uma gracinha aqui antes, mano, porque é o seguinte, o tempo ainda não abriu, velho, porque, ó, pelo que eu vi no horário do jogo, são nove horas ainda, mano, então, vou fazer aquela gracinha marota, pra não perder o costume, né, mano? Ah, moleque, agora foi, ó, ui, ui, ah, você é louco, mano, ó. Bora lá pro tempo, mano, que eu baguei louco, velho. Nossa, já fica, a adrenalina já vai a mil, mano, ó, a sede tá aumentando, como sempre, né, mano? Se você acostuma o personagem, mano, a beber muito, velho, ou a fumar muito e tal, ó. Ah, segura no freio de mão e entra, senão a gente ia cair no limbo, mano, você é louco. Ó, ia, mano, ele não ia fazer, mano, tinha que trabalhar no freio de mão, rapaziada, você é louco. Ó, vamos chegar aqui no nosso novo empregador, né, mano, como já disse, aqui, ó, nós temos, mano, os bagulhos tá aí ainda, velho. Ó, já pega a música, mano, que tá tocando no carro do doido, mano, ó. Ó, a cidade tem clima, velho, sexta-feira, mano, é clima de festa, velho. Ah, vou pra balada hoje, mano. É, colocou subwoofer aí, né, mano? É, invejouzão. Ih, mano, sai fora, velho. Ó. Ah. Tá querendo mostrar a sonzeira nova, mas eu quero mostrar outra coisa, mano. Se liga aqui, ó. Ih, tá fechado. Ah, tá fechado, mano. Ó, temos esse emprego aqui. Ih, mano, temos outro emprego, velho. Vou esperar o teimão abrir, enquanto isso a gente faz uma graça. Deixa eu ver se eu desabilitei ali, desabilitei. Vou tirar um rachinho, né, mano? Ó, como todo episódio, né, mano? Eu vou mostrar as novidades e atualizações. Ó os caras enroscando, ó. Eu falo, mano, não dá, velho. Ó. Vamos lá. Que bosta que eu fiz agora? Enquanto o patrão não chega, né mano? Olha eles aí, tudo enrolado. Ah, é drifchima! Ih, mano, vou passar por hoje. Ah, moleque! Vai morrer todo mundo! Nossa, mano! É drifchima! Mano, o som dele é tão forte, tio! As caixas de som aqui tá batendo, mano! Tá batendo no peito, tio! Mas e motor? Tem som, mano, tem motor, mano! E aí, motor, cadê motor, mano? Ah, no talo, moleque! Vamos fazer, mano! E aí, motor, cadáver, cadáver... A rachinha tá pegando fogo, hein mano Agora é hora de engolir, mano, ó, engole Engole ele, mano E como dizíamos, né mano, aí ó Vamo lá ver Vamo ver se o Teimol já chegou, mano Aê E aí, Teimão Ô, patrão, sou eu, mano Ó, mano, queria trabalhar pra você, mano Tem como Aí, rapaziada, que é o seguinte, mano Entregas de folhetos Para o Teimol Calma, mano, ó Tá vendo? É um bloco de folhetos, mano Vamo levar ele Ó, patrão, beleza Pode ver que ele já tá agora até no cantinho ali, mano Que ele tá bravo, velho Então você pega os folhetos Não vou cansar dessa música nunca, mano Vamo guardar os folhetos aqui, ó Pra não perder, né, mano Pau, mano De entregador, velho Aqui a gente tem mais um trampo De entregador, mano Então, ó Vamo ver aqui, ó Casa 4 Teimão Bananã Aqui, ó Perto da entrada do lago, ó Então aqui a gente tem esse trampo de entregador, ó Uma caixa só Não vai caber no Dust Mas não vou levar, né, mano Se bem que dá pra levar na mochila Mas, ó Vamo que vamo Ah, trabalho novo, tio Pera aí que nós já vamo brincar de novo, rapaziada Os caras querem tirar a racha, né, mano Então você vem aqui, ó Por exemplo Tá aqui, ó As caixinhas de correio, né, mano Beleza Separa o carro Pá Gasta mais gasolina do que salário, mano Ó Pega um Ah, pera aí Que primeiro a gente tem que sair do carro, né, mano Então você pega um aqui, ó Vem aqui, ó Pode ver que a gente tá com 4.674, certo? Você vem aqui, ó Em alguma delas vai abrir, mano Aí, ó Continuamos com 4.674 Vamos pegar mais aqui Nossa, mano Ah, vou tirar várias aqui, ó Vamos fazer um teste, né, mano Vamos pôr em todas Isso não é mod, rapaziada Isso é atualização, viu, mano Ó Pronto, beleza Deixamos aí Bora pro próximo Vamos aqui, mano Bom, vamos lá na casa Da onde a gente faz as coletas de bosta, mano Eu sabia que um dia, mano Ia servir pra alguma coisa, velho Essas 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 caixinhas de correio aqui, mano Só não sabia pra quê, velho Só quero ver como é que ele vai pagar a gente, mano Bom É só pra demonstrar Depois eu vou trabalhar Eu vou fazer Eu vou entregar a folheto na casa inteira, mano Vamos ver lá, mano Tá ficando com sede mesmo? Parece que é só de sexta-feira, viu, rapaziada Que tem esse trampo aí Vamos ver aqui, ó E aí, mano Me paga como? Ah, aqui, ó Aí, ó Delivery 125, mano Ah, de nada, mano Então, aí, ó Até assustei, mano Patrão, depois eu vou entregar mais, beleza? Então, aí, rapaziada Vocês viram Como é que faz as entregas Deixa eu ver se tem caixa de som aqui atrás, mano Ih, mano É mó enganação isso aí, hein E aí, daquele jeito, né, meus brothers Enquanto eles vão fazendo a graça deles A gente vai fazer a entrega do pacote ali, ó Deixa eu abrir o vídeo Que tá um calor, mano Vocês não tão ligados, velho Abre o vídeo Vou dar uma cutucadinha nisso aqui Pra ver se ele vai, né, mano Pega no tranco aí, mano Mano, eu tenho um pacote pra entregar aqui, velho É uma dessas casas, ó Perto do lago Ali, ó Ah, sabe, mano Vai lá, revicto Eu já vou, mano Rapaziada Eu só vou entregar essa caixa aqui Porque, mano Já é mais um dinheirinho aqui A gente já vai pro racha, beleza? E aí, meu senhor Beleza, mano? Você tá bem? É daquele jeito, mano A gente vem aqui, ó Bumba Cadê? Delivery Sumiu o delivery, mano Cadê? Ah, não acredito, velho Vou deixar aqui E vou vir aqui, ó Delivery status Ah, mano Vou perder o racha, velho Aê, ó Agora sim, mano Beleza Beleza Dá um F 74 Mano, vale mais a pena entregar panfleto, velho Na moral 74 conto Não pagou a gasolina dessa banheira aqui, mano Vou tirar um racha que eu ganho mais Mano, eu não tomei nada lá no meu tramo Vamos que os caras vão sair, mano Cadê o malauta? Já foi? Ah, não acredito Perdi o rachinha, mano Perdi o rachinha, mano Ah, moleque E aí, malauta? Vamos, mano? Vamos aí, vai Vamos, vamos, vamos O bom dos Dusts Mays é que ele não quebra, né, mano? Então, a gente vem aqui, ó Ih, mas o busão mata, velho Olha lá, busão Ah, agora o busão para, mano Olha lá, respeito Tá vendo? Ah, demorou demais, mano Vou procurar o doido, mano SBT 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou terminar de montar o meu dojão, mano, porque é o seguinte, né, velho? Olha o dojão, olha a situação que tá o dojão, velho. Pneu furado, mano. Você é louco. Não tá dando não, mano. E é isso aí, meus brothers. Vamos aqui, ó, só pra dar uma olhada aqui, ó, nesse mod que ficou fantástico, mano. O bagulho ficou louco, hein? Olha os penasão do rusco, velho. Ah, moleque, cê é louco. Mano, na moral. Aí eu vi vantagem, ó. Caiu no dia, né, mano? Bora lá praqueles salvos marotos, porque, ó, o dojão, mano, tá só o caramelo do pescoço, ó. O jogo atualizou, né, velho? Agora tem que montar o carro de novo, se liga, ó. Mano, até a fundação do chão vai pra vala. Mas é isso aí, mano. Vamos lá, pessoal, os marotos. Nossa senhora, ficou muito louco esse carro aí, mano. Olha aí, cê é louco, tio. Dá uma olhada. Mano, se o doido do 21 vê isso, mano. Aí ele não vai jogar, mas não vai rogar praga pra mim, mano. Ele vai rogar uma cumbi inteira, mano. Só vou trocar os vidros, né, mano? Porque os vidros aí, ó, tá meio sujo. Tá com os vidros do carro velho ainda, né, mano? Mas o carro ficou sensacional. Volantão top, mano. Se liga. Nossa, logo o Momo. Os bancão todos da Momo, né? O cinto de cinco pontos. Eu nem vi se o cinto funciona, mano. Olha, tava sem cinto até agora. Deixa eu ver aqui. Não funciona. Ah, não funciona. Mas normal, velho. Faz parte. E é manual, né, mano? Daquele jeito. Gostei muito do carro, ó, mano. Henricão, tá ali. Parabéns, mano. Rapaziada, o carro, o mod do Henrique. Entra lá no canal dele, se inscreve. Tá aí na descrição do vídeo, mano. E bora lá pros salves marotos, perguntas e respostas, mano. Bom, mano, eu vou responder aqui a pergunta de todo mundo. E do último vídeo, né, como sempre. Daqui a pouco eu abro aqui, mano. Acabei de responder a galera aqui, mas daqui a pouco eu já vou abrir aqui. Eu já vou abrir agora. Ah, é a resposta da galera aí que eu respondi, beleza? Mas vamos aqui no perguntas e respostas. Sempre tenho que dar aquela travada, mano, no som. Senão o bagulho, o som sai junto. Não tem jeito. Só que ele salve maroto pro GQ, mano. Top. Ficou top, né, GQ? Ô, mano. Top ficou meu BNNG Drive agora, velho. Casinha que você me deu aí. O bagulho ficou louco, hein, mano. Próximo vídeo vai ser dele. Mano, com certeza. Tem até fuga agora. Fuga, perseguição. O bagulho ficou louco. O Clayton Silva aqui perguntou, né, mano. Perguntou, não. Falou, né, mano. Você é da hora, porra. Ficou top a atualização do carro, mano. E agora a atualização do jogo ficou melhor ainda, né, mano. O Turbo Automotivo aqui. Eu posso divulgar seu canal, Turbo. Se for pra uma galera que curte esse tipo de conteúdo, cara. Demorou, mano. Porque eu não faço questão de número de inscrito, mano. Eu faço questão de inscrito aí que curte o conteúdo que eu trago, tá ligado? Mas, lógico, que pode, mano. Se for uma galera aí que gosta do conteúdo, que curte simuladores e tal, mano. Serão sempre bem-vindos, beleza, mano? Aquele salve pra você. Denis Soussouza, aquele abraço pra você, moleque. Que você é um troll. MG, salve, moleque. Tamo junto. Matheus Gamer, só faltam os retrovisores. Infelizmente, né, mano. Puta. E já vai sair, moleque. Já vai sair porque o Flatout já... A gente conversa bastante aí. E ele já falou que vai sair os retrovisores. Inclusive, é... A parte ali funcional dos motores, né, mano. Beleza, beleza. O LBR que ele só viu pra você, mano. O Matheus, o Dungeman ficou top agora. Ah, ficou da hora, né, mano. Tamo junto. Henrique Games aí, rapaziada. O mod aí que eu mostrei no final é aqui do Henrique, mano. O canal dele tá na descrição do vídeo. Entra lá e pede. Fala, ô Henrique, libera o mod pra nós, mano. Enche o saco dele. Se inscreve no canal do cara. E acompanha o conteúdo porque ele tá ensinando a fazer mod, mano. E é um dos caras que eu aprendi aí. Ela tá fazendo mod. Foi com o Henrique, mano. E vocês podem ver que só tá saindo mod top, né, mano. Os professores aí são bons. Vinny Play, aquele salve pra você. Salve LH, mano. Você é... Mano, você é demais, moleque. Veto Gamer, né, mano. Até a AVA é mais rápida. Não entendi, Veto, mano. Eu... Os comentários... Esse AVA... Ah, não é a Raicozito, mano. Acho que você tá me tirando, viu, mano. É nóis, Veto. É, Moisés Gamer. Top, melhor youtuber, meu amor, mano. É demais. Você é louco. Eu ganho meu dia. O Moisés, você me alegra, moleque. Você é da hora demais. Thiago Guimarães. Da hora, legal, maravilha. Bom, bom. Abram Crazy, né, mano. Tá top demais o Dungeon, mano. Tá da hora, né. E o Crash é sempre os melhores comentários. Lá vem a bomba. Ficou bom mesmo, mano. Só nessa redução de marcha que você fez no começo do vídeo, ele já perdia a traseira e voava. E o porta-malas dele. E o porta-malas dele também tá maior, pelo que eu pude perceber. Abraço. Então, mano, não veio... Não veio... Não veio proeza. Veio um comentário sério, Crash. Você tá doente, mano. Quer que eu te mande uma sopa? Vamos juntos. Gente e Dead, não uso muito ele. Mano, atualiza o mod, velho. Atualiza o mod, que você não vai se arrepender, mano. Ele mudou muito, velho. No começo tava assim mesmo. Beleza? Vai lá na Nexus, baixa o novo. E, mano, atualiza o mod, porque ele tá muito bom, a parte de suspensão e tal. Antes ele encavalava em tudo que era lugar mesmo. A gente tinha que fazer uns milagres. Gonçalo. Muito top. Manda salve. Tá mandado. É... O Matheus, eu não vou nem ler esse comentário aqui, Matheus. Você tirou, mano. Kleber Holler. Salve, mano. O jogo tá cada vez melhor. Tá ficando, mano... Já é perfeito, né, mano? Tá ficando cada vez melhor mesmo. É... O Matheus perguntou se o Dustman vermelho anda mais. Não, mano. É uma carroça, velho. Já pega, já, mano. Se você tiver condições, já pega o GT, igual eu fiz. E deixa ele top na balada, beleza? Dizel Games. Parece a foto do Estrevo, mano. Salve, brother. Fala muito, Fertário. Fertário fala demais. Cê é louco. Renan Garcia, mano. Alemão, piloto de fuga. É... A origem. Eu tô brincando. Felipe BR. Camer Master. Manda aquele salve, mano. Tá mandado, velho. Faz o modelo do carro do mecânico pro carro manual. Não tem como, né, mano? O carro do mecânico é um carro... Mano, é automático, velho. Não tem como deixar ele manual, mano. O que... Ô... Cê tem aí, mano, o Dustman, velho. Que é o melhor carro que tem, mano, do jogo. Mano, na moral, velho. Dá um pau no Satsuma de longe, velho. Né, em alguns quesitos, em outros não. Mas, mano, o carro do Flertário, deixa pra ele. Sem contar que cê fica muito com o carro dele, ele vai lá e te trola, mano. Larga aquela bomba lá, velho. Lux Driver, certeza, mano. O cara mal começou a gravar e já alegrou o dia de muitos. Ó, mano. Valeu, Lucão. Tamo junto, moleque. Da hora. Gamitô, seu canal é mó top. Obrigado, irmãozinho. Tamo junto. Faz o que eu falei e traz uns conteúdos bons lá. Que, mano, seu canal vai ficar top também, né, mano? Mas traz uns conteúdos da hora, velho. Beleza? Pega mais seu mercado. Pega os jogos aí que cê conhece e traz... Nem que seja, mano, CSGO, LFS. Mas traz um conteúdo bom, um conteúdo aí que corresponde ao canal. E aí, mano, a gente começa aí a... A dar até uma divulgadinha no seu canal aí, ó, mano. Querendo ou não, falando dele agora, a galera vai abrir uma curiosidade e vai abrir pra olhar. Se tiver um conteúdo bom, os caras já se inscrevem, beleza? É... O Patos perguntou se eu não vou mais fazer os desafios, mano. Eu vou. Só que eu faço na madrugada, né, velho? Então, tô de madrugada aqui, pá, trocando ideia com os caras. De repente, me dá ideia. Tá fazendo, gravando conteúdo. Eu vou lá e gravo, beleza, mano? É... FGP, mano. Qual o link do mod? FGP, seja muito bem-vindo, mano. Eu tô bem, como você tá, velho. É... 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 E eu respondi aí pra você. O link do mod tá nos meus vídeos, né, mano? É... Aí... Aqui, ó, mano. Obrigado, mas teu canal está bem legal. Legal, FGP. Então, mano... É... Vou te mandar o link do mod aí, mano. Mas é da conta do Nexus, beleza? É... Você vai ter que criar uma conta lá. O link do mod do Dutchman, né, mano? Você vai ter que criar uma conta no Nexus. Se você tiver alguma dúvida aí, você pode me chamar no Face, que eu te ajudo, beleza? Interage mais com a gente aí, mano. Beleza? Tamo junto. Fortex, aqui, eu já falei. Carol Castro, top, mano. Você é fera. Sou muito seu fã. Ô, 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 cara. Ô, Castro. Sem palavra, mano. Você é da hora demais, moleque. Tamo junto. Matheus, já falei demais de você aqui, mano. Diego Bertolo, mais um vídeo top. Da hora de novo o dutchman. Ficou top demais. Mas Vinícius Alain, ô mano, por que você não faz o My Summer Car modificado, daí todo mundo pode jogar? Mano, eu não entendi, você quer que eu crie um jogo ou você quer que eu modifico o My Summer Car? Eu não entendi muito essa parte, me explica direito aí, eu até mandei aí pra você, né mano? Como assim? Como assim mano? Que tipo de modificação? Do jogo todo? Você falou sim. Mas se você quer que eu modifique o jogo pra todo mundo jogar, então quer que eu crie um jogo do zero. É isso. Vai mano, é um tempo, é um processo que demora muito, tá ligado? Mas me explica direito aí mano, que o que der pra fazer, modificando o jogo eu já tô. Porque mano, original, original mesmo, sai igual o vídeo de agora, que é atualizações, mano. Mas modificação, eu tô fazendo a modificação do jogo inteiro praticamente, né mano? A gente tá aí mudando, enquanto o My Summer Car não sai, né? Não sai da beta, a gente vai ficar modificando ele. E depois a gente só vai aplicando o mod, beleza? Tamo junto, Igor Gabriel. Aquele salve pra você, Dolinho. Tamo junto. E é isso aí rapaziada, eu vou ficando por aqui. Obrigado, obrigado, eu fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.